9 horas e 48 minutos, vamos voltar a girar nossa reportagem aqui nesse novo dia, na manhã da CNN Brasil. Pelo menos 14 candidatos não receberam, minha gente, nenhum voto sequer nessas eleições. O que significa que nem o próprio candidato votou nele mesmo. Olha aí essa situação. O levantamento foi feito aqui por nós, na CNN, com base nos dados da Justiça Eleitoral, do TSE. E quem vai detalhar pra gente é a Raquel Amorim, direto lá do Rio de Janeiro. Ô Raquel, eu costumo dizer assim, que quem tem amigos, quem tem família, tem tudo, mas zero voto? É isso mesmo? Bom dia. Zero. Pesado, né, Stephanie? Bom dia pra você, pro Colombo e pra todos que nos acompanham. Temos esse dado curioso, 14 candidatos ao todo não receberam sequer o próprio voto nas eleições. E todos disputavam uma cadeira na Câmara dos Deputados ou nas Assembleias Legislativas dos Estados. Ou seja, estavam na disputa pra deputado federal ou estadual. Esses 14 candidatos, que zeraram no último domingo, estão concentrados nas regiões norte e nordeste do país. O estado de Roraima é o que tem o maior número de casos registrados. Cinco candidatos não conseguiram pontuar nas urnas. Depois nós temos Pernambuco com três casos, Acre com dois, e aí Ceará, Maranhão, Rondônia e Tocantins tem cada um um caso registrado. Nós fomos atrás de respostas. Questionamos os diretórios dos partidos e os próprios candidatos sobre o motivo da ausência de votos. Nem todos responderam ao nosso questionamento, mas os que encaminharam respostas apontaram dois motivos. Primeiro, falta de verbas. Alguns candidatos desistiram de fazer as campanhas por falta de dinheiro. E outros disseram que recuaram da disputa por divergências internas nos partidos. Acabaram sem voto no dia 2 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral também traz outro dado interessante que foi levantado pela CNN de candidatos que não zeraram, mas que receberam apenas um voto no último domingo. E aí nós tivemos casos registrados. Três casos em Roraima, em Tocantins, e um caso em Rondônia, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, no Piauí, aqui no Rio de Janeiro, e aí em São Paulo, Stephanie Colombo. Acredito que esse um voto tenha sido do próprio candidato, pela lógica, né? O que a gente espera. Eu volto com vocês.